Oi gente, estamos aqui em mais um Filmes da Quarentena, para recomendar para vocês dois filmes. Novamente um filme que eu gostei, quer dizer, quis apresentar para a Débora, que é o filme 42, que é a história do Jackie Robinson, que é o primeiro negro a jogar beisebol na liga de beisebol americana. Eu gosto muito do esporte, beisebol, gosto de filmes baseados em histórias reais, como a Débora gosta. Eu adoro. Então, tinha tudo para a gente gostar, né? E também o Quarto de Fermat, que é um filme bem do estilo que Débora gosta, que são aqueles filmes que tem suspense, tem um pouco de fazer as pessoas pensarem. Envolve raciocínio. Envolve raciocínio e tal. Enfim, é um filme interessante. Você está na Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, essa aqui é Débora, Brito, Meirelles e Jacobina. E nós vamos recomendar a vocês esses dois filmes e falar um pouquinho sobre eles. Você quer começar com qual? Pode ser com o 42. Bem, 42 é o número da camisa. É, mas a gente fixa, não tem como não pensar no número 42 de uma maneira tão expressiva. É, porque é o número da camisa dele, né? E acabou sendo um símbolo da luta pelo fim da segregação racial. E é interessante que o filme mostra, né? Eu acho que a Débora vai se lembrar também, que o filme se passa antes da luta pelo direito civil dos anos 60. É o filme dos anos 40. A história se passa nos anos 40, aí. Dos anos 40. Então, o fim da segregação racial no esporte profissional, ela começa a acontecer antes. E por um motivo meio óbvio. O dono do Dodgers tinha um objetivo de ganhar dinheiro, ele queria ganhar a liga, mas também mostra em um determinado momento do filme, eu não sei até que ponto isso é real, que ele ficava muito sentido com o fato de que ele conheceu pessoas negras que praticavam esportes. Muito talentosas. Muito talentosas e que não tiveram as oportunidades pela cor da pele. E ele se ressente de não ter feito mais por essas pessoas quando ele podia, né? O elenco é muito bom. O Harrison Ford faz o dono do Dodgers e o Chadwick, que fez Pantera Negra e que agora está super identificado com questões negras, né? Um herói negro muito conhecido. Tem até um vídeo do Filosofia Popular sobre Pantera Negra. E agora o primeiro negro que jogou beisebol, né? Queria saber as suas impressões sobre o filme. Eu gostei muito, gente. Eu acho que sempre é bom, principalmente agora, em que esses movimentos, eles estão cada vez ganhando mais espaço, mais força. Eu acho que é sempre bom a gente relembrar esses casos dessas pessoas que foram pioneiras, né? Que lá atrás já começavam a fazer, a demonstrar um pouco mais de... Então, gente, assim, eu penso que é muito importante que nesse momento a gente traga à tona essas histórias que aconteceram lá atrás. Porque são pessoas pioneiras. São pessoas que lá atrás, no momento, assim, muito mais difícil até do que a gente vive hoje, já tinham essa postura de enfrentamento, essa condição desbravadora. E é importante que a gente também lembre de tudo que eles passaram pra que a história não se repita, né? E eu gostei muito do filme. Eu acho salutar que a gente reforce. E, enfim, me causou uma impressão muito positiva. Eu acho que vale a pena. É muito triste também você pensar. Tem coisas que são tão absurdas, que nos parecem tão absurdas. E super recentes, né? E super recentes, tão atuais, né? E eu penso que, nossa, vale muito a pena a gente relembrar essas histórias. E penso também que são coisas que já foram superadas. Existem algumas questões que foram superadas. Mas que, hoje, a gente ainda vive o racismo de uma forma muito mais velada. Então, a gente não pode esquecer de que elas foram superadas de uma maneira explícita, mas que elas ainda existem de uma forma velada. E que, daqui a alguns anos, isso que, pra gente, e que era mostrado lá atrás de uma forma explícita, o que é velado hoje, daqui a alguns anos, também vai ser considerado por nós algo absurdo. Vai ser visto com um certo horror, né? Por nós. Eu não sei se eu consegui me expressar. Mas, assim, os negros não podiam usar o mesmo sanitário. São coisas absurdas. Na época da segregação. São coisas absurdas. Então, nos choca hoje. E, daqui a alguns anos, o que, hoje, pra gente, é velado, mas que ainda existe, eu acredito que vai nos chocar tanto. Tanto quanto nos choca hoje a gente saber que, em determinado momento da história, pessoas negras e brancas não podiam compartilhar o mesmo sanitário. Sanitário público, né? Eu vou te dar um exemplo atual, né? Quando, daqui a, sei lá, 20 anos, olharem a constituição do gabinete de Michel Temer, por exemplo, que tinha, basicamente, só homens brancos, né? E, quando você olha, qual é a distribuição da população brasileira, né? Isso, pra um historiador do futuro, vai ser... Já chocou pessoas na época que aconteceu. Não é que não chocou, mas a nossa expectativa é que, no futuro, seja uma coisa completamente inaceitável pra todos. Quando, na época que aconteceu com Michel Temer, tinha brasileiro dizendo, não, tem que escolher exclusivamente pelo mérito, e o fato de não ter nenhuma mulher, nenhum negro, não tem problema nenhum. Quer dizer, você ainda tem um discurso que acha normal que, num país tão plural quanto o nosso, você tem encargo de poder exclusivamente uma única etnia e um único gênero, quando, é claro que o mérito tem que ser o fator, mas, pressupor que não existem mulheres com mérito, e não existem negros ou pessoas de outras etnias que não tem mérito, aí está o... Engraçado, você fala isso, que eu tô lembrando, enquanto você falava, eu viajei aqui, e aí eu lembrei de Neil deGrasse Tyson numa entrevista em que questionaram ele por que que não existiam muitos negros, né, nas academias, no mundo científico, né, nesse meio da ciência, da pesquisa, da física, e ele levou isso também pras outras minorias, por que que não existem também mulheres, por exemplo. Então, é interessante que a gente não se esqueça desse passado, porque esse passado, ele tá ainda muito atrelado com o que a gente vive hoje, e, consequentemente, com o que a gente viverá lá na frente. E uma coisa que eu acho que eu gostei muito no filme também, foi que mostra as reações dos diferentes pessoas brancas, porque o filme não é só sobre o Jackie Robinson, o filme também mostra, fundamentalmente, como é que as pessoas do time reagem. Ah, sim. E mostra tanto aqueles que são efetivamente racistas, aqueles que tinham racismo menos intenso, semelhante ao que a gente vê hoje, né, e aqueles que romperam completamente com racismo. Sim. E que tem a cena emblemática do... que me emocionou muito, né, do Peewee, que ele vai até o personagem do Jackie Robinson, e ele, na frente de uma torcida profundamente racista, ele abraça o Jackie Robinson, que é simbólico. É bonito, é. Que aconteceu, e que é pra dizer pra esse povo, estamos juntos, e eles estão errados. É. E você vê como a coisa ficou. Na época que isso aconteceu, muita gente repercutiu negativamente, achando que ele tava provocando a torcida, e tal, e coisa. Pense como é que a atitude dele é vista hoje. Uhum. Né, com atitude de enorme coragem e tal. Então, eu acho assim, e aí, linkando pro momento atual, tem pessoas que, hoje, criticam a gente pela nossa... pela força e pela firmeza, como a gente tá criticando certas atitudes, e o quanto a gente defende direitos sociais, quanto a gente defende justiça, quanto a gente defende o respeito aos gays, às minorias, a combater o preconceito, pois eu não tenho dúvida nenhuma que o futuro, no futuro, vão olhar pras nossas atitudes, a gente vai poder olhar com muito orgulho do que a gente fez, e as pessoas que ficaram defendendo essa opressão serão vistos, eles vão pro lixo da história, porque eles vão ser vistos de uma forma muito negativa. e eu falo como historiador. Então, se hoje você se sente triste, isolado, rodeado de gente preconceituosa, um alento pra você, essas pessoas vão entrar no livro de histórias com pessoas que defendiam algo profundamente atrasado, e vão ter um lugar na história que vai ser absolutamente condenável. e quando forem lembrados, vamos supor que tem algumas qualidades, vão ser sempre lembrados assim, não, fulano tinha algumas qualidades, mas era era o gofóbico. É. E isso daí vai ser uma coisa difundida, mas foi bolsonarista e ficou apoiando o Bolsonaro até o fim dos tempos. Então, assim, vai ser um asterisco, vai ser um asterisco, vai ser assim, quando você quiser elogiar uma pessoa no futuro, você vai ter que botar um asterisco é isso mesmo. Nessas coisas, e essas coisas vão ficar assim, pô, é fulano, é inteligente boa, mas entendeu? E esse mais aí vai ter, pode aguardar. Enfim, eu falei demais, o outro filme... É, mas o quarto de Fermat é um filme que, é um filme espanhol, muito interessante, recomendo, assim, demais, amei. André me gostou tanto. É, eu gostei, mas eu adorei. Eu adorei, eu achei, assim, muito inteligente, uma sacada... Eu não sei se porque eu gosto desse estilo de filme, então eu já tenho essa predisposição a gostar da história, independentemente dela. Eu acho que eu tava muito cansado. Também tem o seu estado, né, no momento que você não tava muito bem. Eu tava quase concormindo. Eu vejo no filme... É, assim, não tem muito o que falar também, porque eu também não posso correr isso de dar spoilers pra vocês. Mas, assim, o quarto de Fermat é um filme que retrata quatro matemáticos, na verdade, um é engenheiro e os outros são matemáticos. Eles são convidados a participar de um... de uma espécie de um concurso, né? De uma... Eu não sei se experimento, mas, assim, uma competição. Uma competição em que eles teriam tempo pra resolver questões de matemática, de raciocínio lógico e... Enfim, eles... Era um concurso, eles iam receber uma quantia de dinheiro, né? Tinha... Eu não me recordo agora desse pome, não. É, eu acho que tinha isso. Eu não lembro que tinha uma premiação. Eu não sei. Eu sei que eles foram convidados e eles foram. Em determinado momento, eles descobrem que o quarto, ele tá diminuindo. As paredes, elas estão sendo... É... Espremidas. Espremidas. Eles vão morrer ali achatados, né? Na sala. Se eles não responderem as perguntas que tão vindo no celular. Isso. Eles recebiam por celular e eles tinham tempo hábil pra responder. Se eu não me engano, era um minuto pra cada pergunta. Só que a partir do momento que o filme vai sendo desenrolado, você começa a pensar em outras questões. Então, por exemplo, por que eles? Por que aquelas pessoas estão ali? O que elas têm em comum? O que elas teriam em comum para despertar a raiva de uma única pessoa? Então, quem é o conhecido em comum? Isso eu adivinei. Acabei, sim, sabichão. Mas você ficou chateada, mas é verdade. Eu não fiquei chateada, mas é porque realmente me surpreendeu, porque eu não tinha pensado nessa... Não vou contar, não. Não, não conte. Por favor, porque ele é assim, gente. Ele adivinha e me fala. Aí eu fico, pô, peraí, velho. Eu tô assistindo. Você deixa eu ir no meu tempo que ele tem um QI acima da média e eu não. O meu QI é normal. Isso aí é humildade. Ela é muito inteligente. Só que ela fica... Eu não, eu sou roxinha bonito. Ela fica absorvida pelo filme. O que é que acontece? Ela fica absorvida pelo filme e aí ela fica prestando atenção no que o filme tá tentando fazer. E eu tenho um estilo de ver filme, esse tipo de filme, diferente. Eu não tô prestando atenção no que o filme tá tentando fazer. Eu tô querendo adivinhar pra onde o filme vai. Então meu cérebro meio que já tá trabalhando antes. Não é uma questão de inteligência. Não, eu tava... Porque assim, eu tava vivendo o filme. Eu tava prestando atenção nas questões. Ele não tava prestando tanta atenção nas questões. Eu tava tentando resolver as questões junto com... E são questões difíceis como quê? Muito difíceis. E aí eu tava tentando responder as questões junto com os personagens. Ele não. Ele tava tentando... Por isso que ele adivinhou. Porque ele tava... Como ele mesmo falou, ele tava tentando ver pra onde o filme ia. Qual a cabeça do diretor. Isso. Né? Onde ele tava querendo levar. Qual seria aquele desfecho? E ó, muito legal. Muito bacana. Porque durante o filme existem essas questões que valem muito a pena. Porque você... Você pensa, né? É muito importante, né? Você exercitar o seu raciocínio. E também porque o final é muito legal. Assim, eu gostei muito. Eu achei... O porquê que eles estavam ali. Como a coisa se desenrola. Quando você pega o fio da meada e a forma como as coisas acontecem. É tudo muito amarrado. Eles amarraram muito aquele... Muito bem aquele roteiro. E a reflexão é que deixa pra vida no final. Sempre eu trazendo essa coisa da reflexão pra vida. Do trazer pra vida real. Mas é a verdade. É você pensar quem é você no mundo? Qual o seu papel? Se você morresse hoje, o que que ia mudar no mundo? Não entendeu? Eu acho que essas coisas assim... É. A gente é muito presunçoso. A gente se acha muito importante. Eu acho que eu fiquei... Eu acho isso... Eu gosto muito dessa... Não, porque a gente tem que relativizar a nossa importância. A nossa importância no mundo. É muito legal. Agora eu acho assim que o lado... Só explicando assim. Eu não vou dizer qual é o final. Não, por favor. Não conte. Não vou dizer. Mas quem assistiu o final, tem uma coisa no final que me chateou, sem dizer qual é, que é o lado cientista do meu. Entendeu? assim, eu valorizo muito a ciência e eu acho que para tentar dizer uma dessas coisas que Débora disse, tem uma coisa assim que eu faria diferente, tipo... Aí pode ser... É porque a vaidade superou o espírito científico. É isso que você quer dizer? A vaidade de um dos personagens. Exatamente, porque ele queria para ele e não estava disposto a compartilhar uma descoberta que revolucionaria a matemática no mundo. Aí me incomoda pelo seguinte, porque eu seria aquela pessoa que se eu estivesse diante de uma descoberta dessa, eu não teria problema nenhum em repartir os méritos ou dar os méritos a quem merece, por pior que essa pessoa fosse, que é uma questão ética que às vezes as pessoas têm problema, não. Mas eu gosto do filme porque o filme é realista e na vida real as pessoas são, assim, de um modo geral as pessoas são vaidosas, as pessoas são gananciosas. É muito difícil você encontrar uma pessoa genuinamente altruísta porque até quando a gente vê uma pessoa fazendo uma obra de caridade, no final das contas... Não querem alguma coisa. É, marketing, essas empresas aí, essas grandes corporações doando dinheiro. Gente, o que eles querem é promover imagem. Não existe essa coisa genuinamente altruísta. É muito difícil. Mas eu acho que no caso da cena, né, você poderia defender publicamente um altruísmo pra, na verdade, usar isso pra você. Ou seja... Mas ele não tinha esse... Ele não teve esse saque. Ele não teve. Esse saque. Eu entendi o que você quis dizer. Ele poderia se promover de uma outra forma. Exato. Ele poderia se promover como um cara muito ético. Isso. Assim, usar até a questão de você dizer assim, não, não, não. Eu agora vou vir a limpo, vou dizer a verdade e vou dar os méritos a quem merece. E você fica famoso por causa disso. E muita gente no futuro ia dizer, poxa, fulano... Mas aí ele estaria se contradizendo. Porque ele, inicialmente, ele tentou se apropriar da obra do... É. Então, é uma situação... Ele não seria aquela pessoa que seria capaz de fazer essa sacada. Seria um cara como eu. Entendi. que tem já alguns elementos genuinamente altruístas e poderia trabalhar isso do ponto de vista político. Porque quando você não tem nada, quando você é puro, isso nem a lâmpada nem acende, né? Enfim. Mas é interessante, eu acho que só me incomoda... É claro que... Me incomodaria no sentido de que se fosse real e uma descoberta daquela fosse perdida, claro que não é verdade. Dói o coração. Seria doer o coração. Seria dizer assim... Não, não dá. Entendeu? Porque eu fico pensando assim num grande cientista... Imagina um biólogo hoje ou um infectologista descobrir a cura do corona. E aí um outro dizer não, não quero que você tenha um médico. Puf! Destruir. É. Seria... Seria de uma crueldade muito grande, né? E uma descoberta como aquela aparentemente não tem nenhum uso prático na matemática. Não, mas... Mas aí às vezes dez anos depois o cara usa aquela descoberta pra revolucionar a ciência microcomputadores e o microcomputador... Numa outra esfera de atuação. E o microcomputador descobre a cura do câncer. Quer dizer, você... Você vai alincando... A ciência você não sabe. Alincando uma coisa à outra, né? Então, uma descoberta na ciência em uma área pode levar a revolucionar outras áreas e pode ter benefícios quase que incalculáveis. Então, assim... Eu sou muito resistente àquela atitude. Agora, eu entendo a atitude do cara que a gente não vai dizer quem foi que foi dura nesse sentido porque ele fez aquilo porque ele percebeu que o outro cara ia fazer o pior. Ia fazer o pior, ia vaidar. Ele viu que o cara era vaidoso. Exato. Que não iria fazer o certo. Então... Mas vamos parar de falar porque, assim, é um filme, gente. Só assistindo mesmo. A gente tá aqui... A gente falou até mais do que devia. Isso, isso. Mas, assim, a gente ficou dançando em cima e quando você chegar nessa parte do filme você já vai saber o que é e a gente não vai ter dado spoiler. Então, não tem problema. É, tudo bem. Um abração e até o próximo vídeo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê o like e compartilhe. Tchau, tchau.